É possível que você tenha alguma noção do que se passa na Venezuela. Você provavelmente acredita que por lá existe um poder autocrático, onde o ditador impõe suas determinações por meio de militares ou da justiça devidamente aparelhada. Mas não é bem assim. E o que você vai ver agora mudará sua forma de enxergar as coisas. E se você assistir até o fim, provavelmente perceberá que um sistema muito semelhante começa a se instalar no Brasil. Na Venezuela, alguns grupos operam como proprietários de suas áreas. São os coletivos. A primeira função do coletivo é defender a Revolução Bolivariana. E para isso eles dispõem de todo tipo de armamento e equipamento necessário para atacar qualquer um que se opõe ao modelo. Ou seja, para atacar os reacionários. Esses grupos impõem uma espécie de disciplina dentro de seus territórios. Eles têm um código de honra próprio. Muitos até se gabam de manter dentro dessas áreas um índice de criminalidade abaixo da média nacional, que por sinal são os piores do mundo, com 70 homicídios a cada 100 mil habitantes. Existem centenas de coletivos, todos eles armados, com rifles portáteis, granadas. E dois deles, os carapaicos e os etupamaros, receberam treinamento militar dos guerrilheiros das FARC colombiana. Além disso, eles têm relações estreitas com outras gangues paralimitares, como os Los Rastrojos, também da Colômbia, que lhes fornecem armas. Esse grupo colombiano vive em conflito com o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que já se faz presente em 10 estados venezuelanos. O conflito entre essas organizações é uma constante, a disputa por territórios muito parecida com o que acontece no Brasil. O governo venezuelano sustenta esses grupos por meio de planos sociais, concede recursos para seus projetos culturais, e são eles que cuidam da distribuição de alimentos, entre outras benesses, naquele ambiente de fome e miséria. Enquanto mantém a sua fachada social, esses grupos atuam no tráfico de drogas, roubos de automóveis e outras ações características do crime organizado. Quem começou tudo isso foi Hugo Chaves, que financiou e permitiu que esses grupos crescessem nos bairros pobres do país. Nicolás Maduro herdou esse sistema, e os grupos que não estão sob seu controle, estão sob o controle de duas figuras sombrias do regime. José Dado Cabelo, acusado de ser um barão do narcotráfico, da América Latina, e Fred Bernal, atual chefe nacional dos Comitês Locais de Abastecimento e Produção. Desde 2014, esses grupos mantêm uma função de reprimir as mobilizações lado a lado com a polícia militar do chavismo. O número de assassinatos praticados por esses grupos é incalculável. Em entrevista ao New York Times, o criminologista Fermin Marmol Garcia disse que, se a revolução perder a presidência amanhã, os coletivos se tornarão imediatamente uma guerrilha urbana, ou seja, não tem retorno. Os coletivos mais conhecidos são o Movimento Revolucionário de Libertação Carapaica, que usam vestimentos militares e escondem o rosto, e o seu líder é o Comandante Murat. Suas armas incluem M4, rifles FAL, e são considerados um dos dois grupos mais perigosos. O segundo grupo mais perigoso é o La Pedrita, que nasceu em 1985 por Carlos Ramírez Valentim. São responsáveis por inúmeros homicídios. Outro grupo conhecido é o Los Tupamaros, uma organização de tendência marxista-leninista que herdou o nome do grupo guerrilheiro uruguaio, sob o lema Comuna ou Nada. Esse grupo é apontado como o principal repressor dos protestos de oposição ao regime de Maduro. Existe a coordenadoria Simão Bolívar, que atua em Caracas e se autoproclama um dos coletivos fundadores do regime. O coletivo Alexis Vive é conhecido por suas ações armadas e recentemente atacou as instalações do maior sindicato empresarial do país. O último grupo é o Grande Polo Patriótico, criado em 2011 e formado por 28 conselhos setoriais, que possuem 10.810 mini coletivos. Como você pode perceber, o sistema de dominação do povo venezuelano não pode ser revertido por um sistema eleitoral simples ou pela queda de Maduro. A melhor definição do que aconteceu por lá foi feita por Lec Vales. Segundo Vales, fazer o socialismo é fácil. É como fazer uma sopa de peixe de um aquário. Basta aquecer a água. Não precisa nem temperar. As plantas já estão lá dentro. Fazer o contrário, criar uma sociedade livre a partir do comunismo, é como fazer o aquário utilizando uma sopa de peixe. Isso é complicado. E venha! Isso é com isso que eu vou terminar. Venha, Bolsonaro! Venha que nós vamos organizar a rapaziada da periferia e nós vamos ver quem é que vai resolver essa parada. O juiz federal Odilon de Oliveira, de Ponta Porã, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, obteve evidências da atuação de guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, no treinamento de bandidos ligados ao primeiro comando da capital, PCC, e ao Comando Vermelho. Segundo as apurações de Oliveira, quadrilhos de narcotraficantes do Brasil são os principais clientes da América do Sul na compra de cocaína produzida pela facção colombiana. Eles treinam brasileiros lá para agir aqui. A revolução do Lupin Proletariado já está em andamento do Brasil. O Lupin Proletariado, esse produto passivo da putrefação das camadas mais baixas da velha sociedade, pode, às vezes, ser arrastado ao movimento por uma revolução proletária. Todavia, suas condições de vida o predispõem a vender-se a reação. Karl Marx Você consegue se lembrar do Brasil antes de 2002? Pois é, não existiam cracolantes por aqui. A partir da vitória de Lula, a droga derivada da cocaína tomou conta do país, escravizando um número imensurável de brasileiros. Tais indivíduos são capazes de lutar com maior coragem, mas são propensos a ações destrutivas. Conduzidos de maneira correta, podem converter-se numa força revolucionária. Mao Tse-tung, em análise das classes de sociedade chinesa. Franz Fenon é um teórico marxista muito conhecido entre as esquerdas. seguidor do maoísmo, é proponente de uma revolução mundial, razão pela qual ações muito semelhantes acontecem em todos os lugares aonde o comunismo possui seus tentáculos. É dentro dessa massa da humanidade, esse povo das favelas, do núcleo do lupesinato, que a rebelião vai encontrar o seu ponto de lança urbano. Venha, Bolsonaro! Venha que nós vamos organizar a rapaziada da periferia e nós vamos ver quem é que vai resolver essa parada. Este lumpen proletariado é como uma horda de ratos. Você pode chutar e jogar pedras neles, mas, apesar de seus esforços, vão continuar arruendo as raízes da árvore. O lumpen proletariado, uma vez que é constituído, traz todas as suas forças para pôr em risco a segurança da cidade. E é o sinal da decadência irrevogável, a grangrena sempre presente do coração do sistema colonial. Aqui no Brasil, a gente reagiu. Fomos às ruas e exigir o fim de um governo que estava corroendo a nossa sociedade por dentro. E conseguimos uma vitória singela, mesmo que os revolucionários tivessem tentado impedir de todas as formas. Acontece que a revolução lumpen proletariada estava em andamento por aqui. E não será fácil reconstruir um aquário a partir de uma sopa de peixe deixada pelo petismo. Você então se pergunta como podem haver banqueiros, artistas, intelectuais e membros da elite que não conseguem perceber esse tipo de situação e ainda assinam manifestos junto com Ciro Gomes, que, como já vimos, tem exata noção do que está acontecendo. E para isso, Karl Marx também tem uma explicação. A aristocracia financeira, tanto no modo de obter seus ganhos quanto no modo de desfrutar deles, nada mais é que o renascimento do lumpen proletariado nas camadas mais altas da sociedade burguesa. O lumpen proletariado não está limitado aos drogados, bandidos, famigerados da classe marginalizada. Estão nos poderes, nas corporações, na mídia e no judiciário. Veja que até as opiniões de alguns jornalistas conhecidos têm mudado e isso acontece de acordo com a mudança de quem banca os seus contra-cheques. São as pércuras do jornalismo, ou os degenerados da informação. No judiciário, do mesmo modo, um número cada vez maior de criminosos é colocado nas ruas. Parte deles para alimentar a massa revolucionária e outros vinculados justamente aos grupos que tratamos há pouco. Tudo isso é feito às claras. Não existe segredo. Preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. de preferência na turma com dois, com três ministros. Aí a gente faz um dois a um. E o que você acha de fora dessa seu mau sentimento? Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo Vossa Excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A corrosão do conceito de justiça da nossa própria carta magna atende ao conceito de revolução lumping. Afinal, a disciplina e os códigos de honra como já vimos terão que ser aplicadas por grupos criminosos ao fim da conclusão do processo revolucionário. Agora que você já sabe qual é a situação que nos encontramos, eu faço um pedido. Não desista do Brasil.